Bom dia, gente. Ignora a bagunça que tá ali, que eu acordei, tomei café, o meio léu. Davi levou ele lá pra baixo e agora eu vou me arrumar. Tô repetindo roupa, usei essa roupa aqui ontem, mas tá limpinha, cheirosinha, vou usar de novo, porque tá quentinha. Estamos indo ver uma feira de animais que tem numa cidade aqui perto de Diana Marina, no alto. Então tem que ir cobridinha porque vai tá frio, né, porque quanto mais você sobe, mais frio faz. Não tem sol hoje. Por que você tá passando protetor solar, gente? Gente, porque protetor solar a gente passa todos os dias, sol no sol, a luz do celular, a televisão, tudo isso faz a gente dar ruga, dar mancha, né? Então a gente quer evitar, quer envelhecer muito. Não é que a gente quer ficar nova, a gente quer envelhecer bem. Porque às vezes a gente coloca os botox da vida, aí vem os alecrim dourado aqui e fala você tem que aceitar a sua idade. Quem não tá aceitando, gente? A gente quer envelhecer bem. Não é que eu não quero ter 40 anos. Eu quero ter 40 anos bem. Né? Deixa eu exagerar aqui. Eu quero ter 40 anos bem, me sentir bem. A gente não quer voltar no tempo, a gente quer amenizar um pouco umas coisas que talvez não deveria estar ali naquele momento. Tem rua que a gente tem 40 anos que ela é precoce. Então, enfim, eu vou me arrumar aqui. E depois eu volto. Eu vou tentar filmar pra vocês. Mas pra isso eu tenho que dar uma limpeza no meu telefone. Eu vou ver se eu consigo fazer isso no carro. Porque não tem mais espaço. Então, eu vou ver se o Léo fica direitinho, quietinho. Que aí eu consigo dar uma limpada na galeria. Porque eu não tenho mais espaço. Tem muito vídeo pra cancelar. E aí eu consigo filmar lá pra vocês como que é. Tá bom? Cocô, amore! Nessas feiras a gente come e tal. Tem várias coisas, tudo no domingo. Um dia você é jovem, no outro você tá assim, ó. Com o carrinho cheio. Graças a Deus. E um tagarela. Pegarelinha. Quer não, mamora? Então deixa aí. Depois a mamãe pega. Muita gente pergunta. O arroz que você tem que comprar, que é igual o do Brasil. Esse aqui, ó. Basmati. Eu não gosto de comprar aqui. Eu gosto de comprar na Líder. Mas eu não gosto de ficar sempre com o Léo Adora. Fizemos compras. Eu vou mostrar pra vocês rapidão. Tá bem bagunçado aqui. Eu tô meio atrasada pra fazer a janta. Eu vou tirar da sacola e vou mostrando a si mesmo, tá, gente? Pra ser rápido. Compramos essa... Ai, Jesus, peraí, gente. Esse vaçom aqui, gente. Docinhos, ó. Pra citine. Mas deu uma bagunçada. Porque eu tive que abrir. Porque o Léo queria uma em canola a todo custo. Compramos isso. Aqui tem dois peixes. Aqui tem um peixe tipo uma raia. Chama romba aqui na Itália. E aqui tem um branzino. Vou fazer no forno. Aqui, gente, tem bananas. A banana hoje tava ótima. A gente foi na Bennett. A banana tava 95 centavos o quilo. Bananas. Aqui tem rolinhos pra solto o vácuo. Aqui tem esses biscoitos aqui, ó. Tava na promoção. A gente pegou quatro. Tava com... Acho que é 30% de desconto, ó. Quatro. Chocolate de avelã. Chocolate e avelã. Aqui temos, como diz o Léo, bócolis. Uma coisa de brócolis. Aqui tem essas três cervejas aqui. Bavária. Aqui tem essa embalagem de maçã. Não vou tirar. Porque tô andando rápido. Vou fazer já. Maçãs. Então, acho que eu vou colocar um pouco no forno de maçã também agora. Ah, não. Não. Não sei se eu vou colocar. Aqui agora. Aqui temos arroz basmati. Não gosto de comprar arroz basmati, ó. Gosto de comprar na Líder. Comprei carta alumínio. Aqui tem outra cerveja, menabré. Aqui tem um leite. Alonga a conservação. E aqui tem um leite fresco, que é o que o Léo bebe. Tá por aqui. Porque depois aparece. Aqui tem batatas. Tô colocando tudo misturado aqui, gente. Tá uma bagunça. Aqui tem... Creme depois da barba. Tem dois desse aqui. Peraí que o outro tá perdido. Aqui tem uma galinha. Aqui temos um leite fresco do Léozinho. Ai. Aqui tem outra cerveja. E aqui tem essa... É do por barba aqui. Depois da barba. Creme depois da barba do David. Tudo isso aqui ficou por... Oitenta e quanto? Oitenta... Oitenta e seis e alguma coisa. Eu não vou falar com... E também tem três embalagens de água, ó. Cada uma com seis. Tá. Água natural. Peraí. Vamos dar a Bennett. E aqui tem o valor, ó. Oitenta... E seis e noventa e seis. Oitenta e sete, né? As coisas em talas subiram muito. O peixe é esse aqui, ó. Esse bem chato. Aqui chama rombo. É da família da assólula. No Brasil seria uma espécie de arraia. E aqui tem esse branzino. E aqui tem batatas. As costas contempladas com óleo, sal e orígono. Muitas pessoas perguntam se eu pozinho ela primeiro. Não, gente. Eu coloco ela crua. E ela fica perfeita. E agora eu vou colocar o brócolis do Léo pra cozinhar. Vou aproveitar o forno. Vou fazer maçãs no forno. Já cansei de mostrar aqui no canal. É açúcar. Vou colocar aqui. Aqui é açúcar. E agora eu vou colocar água. Lembrando que você pode colocar vinho também. Eu até gosto mais. Mas com água também fica muito gostoso. Mas é porque o Léo come e tudo. Com vinho ela fica mais caramelizada. Mas fica delícia. Coloca pra assar. Na hora que ela... Você vai ver que ela tá assada. Cada forno é um forno. Então eu não posso falar... Aqui em casa mais ou menos é 40 minutos. E depois na hora de comer você coloca a canela. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, gente. Segunda-feira. Hoje estamos em casa porque o tempo está nublado. Vocês têm curiosidade de ver como que é a horta no inverno. Algumas de vocês já me perguntaram. É assim, gente, ó. O frio seca tudo. Seca até a gente. Imagina as plantas. Aí, ó. Não tem nada. Aí, depois, quando vai chegando a primavera, começa a plantar. Vai plantar. Oi, amor. A horta do nono. Começa a plantar abobrinha. Eu estou aqui pegando. Mexerica tem. Laranja tem muito. Está limão. Siciliano. Eu vim aqui porque o Léo adora. Espera, mamãe, filho. É cariola grande. Aí, eu vim aqui pegar porque o Léo estava em casa. Ficou brincando um pouquinho lá. Em casa, mas depois, gente, ele enche muito rápido de ficar em casa. Isso que dá. Ficar andando com seu filho na barriga. Depois que nascer, o menino depois fica andeja. Igual você mesmo. É uma pessoa andeja nessa fase da terra. É eu. Amor e cuidado. Ó. Hoje eu fiz um macarrão, gente, com tomate, linguiça de frango e brócolis. Não gravei. É pouquinho porque o marido não está vindo esses dias almoçar em casa, tá? Ele está fazendo um curso, então ele não está vindo. Gente, é... Não gravei porque o maior vale aqui para fazer. O Léo já estava com fome, mas queria continuar brincando lá embaixo. E estava com fome. Eu tive que subir para fazer comida, né? Tive que enterter ele, tive que trocar, porque ele fez cocô, enfim. Tá pronto. A gente vai comer. Coloca o queijinho por cima, ó. Delícia. Ó, coloquei o queijinho. Estou usando esse aqui, ó. Que ele vem assim, em pétalas. Hum, delícia, né? Bom dia, gente. Terça-feira. Estou chegando aqui para fazer minhas unhas. E o Léo ficou em casa. Depois tenho que fazer muita coisa, tá? Tenho que resolver uma coisa que o meu sogro pediu. Tenho que resolver umas coisas. Tenho que comprar algumas coisas. São dez e meia. Devo chegar em casa lá para uma hora. E é isso. Pétalas. Ó, gente. Nem mostrei para vocês as unhas, ó. Olha que bonitinha. O Léo acabou de dormir. Gente, meu batom está todo borrado. Que eu comi um pedaço de torta verde na rua. Porque já era mais de uma hora da tarde. E eu deixei a comida pronta para o Léo. Para minha sogra dar. E agora eu comi um café. Fiz um cafezinho. Comi com biscoito e manteiga. Que me deu fome. Que já são, gente. Já vai dar quatro horas. O Léo acabou de dormir. Só que o horário dele é até cinco horas. Se ele não acordar, eu acordo ele. Cinco horas, cinco e quinze. Eu deixo ele dormir. Gostou de dormir. Tive que dar a volta com ele de carro para ele dormir. Porque ele estava nervoso. E... Estou aqui vendo os vídeos de quando a Muno estava aqui na Itália. Que gostoso, né? Quem sabe um dia ela volta. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do centro aqui da cidade onde eu moro, gente. Aqui a gente está chegando no centrinho. São dez horas da manhã. Então a cidade está bem movimentada. Porque hoje também tem mercado. Que são as feiras que tem aqui na Itália. Aqui na cidade tem dia de quarta e dia de sábado. É uma cidade da costa, litoral. Tem praias. Mas hoje eu vou mostrar para vocês somente o centrinho mesmo. Depois eu mostro para vocês mais para lá, né? Essa rua aqui é onde tem alguns bancos. Onde tem também a Oeste Union. Porque as pessoas mandam de ir para o Brasil. Ou para qualquer outro lugar do mundo, né? Essa praça aqui é a praça principal da cidade. Se chama Piazza Dante. Piazza em italiano quer dizer praça. Tem esse chafariz ali. Que aqui se diz Fontana. E essa é a praça principal. Fontana. O Leo está repetindo. Fontana. E aqui, gente, tem todas as lojas. Os centros. Debaixo desses corredores. Que aqui se chama Sotto e Bortiti. Tem todas as lojas. Bares. Tudo que vocês imaginarem. Aqui na Itália, gente. Na cidade onde eu moro. Tem vários desses parquinhos aqui, ó. Está um pouquinho sujo. Porque as crianças brincaram que ontem de carnaval, ó. Esses pavimentos aqui. É borrachados. Se a criança cair, ela não machuca. Em cada esquina, praticamente, tem um. Tem várias. Tem outra parte ali em cima, ó. E as crianças se jogam. Eles adoram. Leonardo. Olha, o bebê está fugindo ali. Espera a mamãe. Espera a mamãe. Hã? Ô, filho. Está vendo? Tem mais lá. Tem na área da praia. Tem todos os lugares. Espera a mamãe e filho. Olha. E? Lindeza. E, gente, estamos aqui no parque. O Léo jogando comida para os pombos. Eu vim aqui levar... Ai, que nojo. Eu vim aqui trazer a inscrição deles para a creche. Só que o papel que está na internet, tá? É geral. Aí tinha que ser um que eles me deram. Ainda bem que eu vim trazer. Porque o prazo é até dia 10. É dia 12. Mas dia 12, acho que vai dar no domingo. Aí é até dia 10. Aí eu vim trazer. É isso que quebra a gente aqui na Itália. A burocracia. A falta deles de tecnologia. Era para estar um módulo novo na internet. Para você imprimir e trazer o novo. Não é Itália velho. Agora eu vou ter que preencher tudo de novo. E trazer aqui de novo amanhã. Mas enfim. Estamos brincando um pouquinho aqui. O tempo está fechado. Mas deu para brincar um pouquinho. Acho que eu vou dar uma voltinha lá perto da área da praia. Eu tenho que ir no supermercado. Vamos, filho. Comprar leis para o Léo. E algumas coisas que estão faltando na entrada. E daqui eu vou embora agora não. Gente. Ai, dia de novo. Peixe. A gente ama comer peixe aqui em casa na hora da janta. É saudável. E tudo. E o jeito que a gente mais faz, gente. É no forno. Porque a gente não faz fritura aqui em casa. Então é no forno mesmo. Grelhada a gente faz mais no verão. Então é no forno. Fui na Conad. A pescaria da banca de peixe estava muito bonita. Tinha o Dentite. Dentite é um tipo de peixe. Dentite. Não sei como chama no Brasil. Eu peguei esses dois aqui. Batata ao forno de novo. Sempre crua, né? Que a gente coloca. E orégano, sal e óleo. Vou refogar um arroz para o Léo. Tem verdurinha para ele também. Tem beterraba. E acho que eu vou descongelar um feijão também para ele. E é isso, gente. Bom dia, gente. O Léo está oficialmente inscrito na creche, na escolinha. Filho, daqui. Passa por aqui. Cuidado com a cabeça. Tem que olhar para onde vai, filho. Senta aqui e desce o escorregador. Minha mãe vê se você sabe. Meu coração já ficou apertado. Porque ontem eu vim e peguei o módulo. Só que estava errado o módulo que eu peguei na internet. Espera aí. Senta. Senta, filho. Senta. Não pode descer o escorregador em pé, neném. Não pode. Tem que ser sempre sentado. Aí, ontem, de novo. Peguei de novo o novo. Tinha online. Achei que não tinha, mas tinha. Ela me deu um. Mas na hora que eu fui preencher, eu errei. Aí, o Dário estampou outro. Imprimei o outro. Aí, eu vim trazer. Meu coração ficou apertado. Mas ele vai entrar só em janeiro do outro ano. Janeiro que ele faz três anos. Ele faz três anos em março. Ele vai entrar em janeiro do ano que ele faz três anos. Mosquito. Aí, passa. Mosquito. Não coloca a mão, né, gente? Aí, agora, eu passei ali. Resolvi uma coisa. Na hora que eu for, tenho que passar no mercado. E é isso. Outro, eu fui dormir, gente. Tão cansada. Minha sogra pegou. Ei, amor. Que abraço, Guituzio. Não faz nada com você, não, amor. Só não pode tocar. Minha sogra pegou de tarde. Aí, eu dei uma organizada na casa. Organizei. Guardei roupa que estava limpa, dobrada. Organizei. Passei a vassoura. Poderia ter passado o aspirador. Só que quando eu passo o aspirador, que eu ligo o aspirador, gente, eu casco muito canto. Aí, eu demoro muito. Eu estava com pressa. Passei a vassoura. Organizei tudo. Aí, fui dormir e estava cansadaça. Só que o Léo não dormiu bem essa noite. Ele acordou quatro vezes. Aí, eu estou com sono. Mas é isso, né? Tem dia que vai bem. Tem dia que vai mal. Tchau. 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 Agora deu uma parada, mas choveu a noite inteira E eu tô aqui com a minha sogra Parou pra pegar o pão pra ela A gente tá indo lá visitar ela E vamos resolver umas coisas pra ela E é isso Bom dia, gente Tá diluviando Hoje é sábado, eu vim aqui na Bennett Comprar algumas coisas O Léo ficou lá com o pai dele E Com os avós Bom, gente, aqui está a roupinha Que eu comprei Tá chovendo, gente, tem 3 dias que tá chovendo Comprei pro Léo a roupinha dele aqui de De carnaval Eu comprei do Batman, tem a A toquinha aqui, coisa mais linda Ela é de veludo, bem quentinha E aqui tem a A capa, ó Bem bonitinha, comprei na Amazon, chegou antes de ontem Porque aqui ia ter festa Sexta, sábado e domingo Só que não teve nem sexta, que foi ontem nem hoje Amanhã vai ter Porque não tem chuva amanhã Sexta e sábado choveu Tô aqui, meu bem E comprei isso aqui também Tô de ônibus ali pra ele jogar, pra ele brincar Enfim, mas vai ter outra festa de carnaval lá pra frente também De Ana Marina Oi, meu bem Que eu vou levar ele Agora a gente vai sair Pra tomar um café fora, que tá chovendo Mas vamos pro lugar fechado, né?